Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Portal do José. Você que já está seguindo a gente no Twitter, abrimos uma conta, arroba Portal do José. Muito obrigado. Vamos continuar aqui a amplificar cada vez mais a nossa percepção da realidade que está acontecendo no nosso país. E você que está chegando agora, vou pedir para você se inscrever. E se gostar dos nossos vídeos aqui, compartilhe com seus amigos, traga mais gente aqui para fazer parte desse movimento que a gente está tentando amplificar de reflexão sobre os problemas que estão nos afligindo no cotidiano e os personagens que estão tocando todo o nosso país. Gente, eu pensei aqui nos temas que eu ia tentar abordar aqui, porque são muitos, mas vamos concentrar aqui, me dê uma fantasia de imaginar, por exemplo, se eu fosse convidado para aconselhar o presidente da República no que fazer diante de tudo o que está acontecendo aqui no nosso país. A desagregação, o derretimento da nossa saúde, da nossa economia, da imagem do nosso país, das nossas florestas, do nosso futuro, das nossas empresas. O que eu diria? Bom, eu diria, senhor presidente, sugiro o senhor fazer uma convocação de uma rede nacional, pegar um discurso, que obviamente não será o senhor que vai fazer, porque o senhor não tem essa capacidade, para explicar e pedir desculpas para a população brasileira de tudo aquilo de mal que o senhor tem provocado por conta de não estar fazendo nada para combater a expansão do vírus aqui no nosso país, todos os atos que o senhor fez de desagregação, todo o seu linguajar chulo, impróprio, não republicano, excludente, todo o sentimento de ódio que o senhor tem estimulado nas pessoas, de preconceito, discriminação, de pouca inteligência, de todas as pessoas sem escrúpulos que o senhor tem admitido no seu governo, supostos religiosos, mercadores da fé alheia, pessoas que são vigaristas reconhecidos no plano nacional e muitos que são reconhecidos como vigaristas no plano internacional, a todos os interesses transnacionais que estão sugando a saúde do povo brasileiro, a sua subserviência ao imperador do norte, ao governo norte-americano. Depois que o senhor fizesse todos esses pedidos de desculpas, o senhor pedisse também desculpas às forças armadas por ter misturado uma instituição perene dentro de uma política tão rasteira. Depois que o senhor fizesse tudo isso e pedisse desculpas também às milhares de famílias que perderam seus parentes, aos mais de 2 milhões de brasileiros contaminados pela Covid, o senhor anunciaria que o senhor estaria renunciando. E aí o senhor contrataria um bom grupo de advogados, retirando aquelezinho lá que todos nós conhecemos, aquela figura estranha. E aí o senhor se prepararia para a enxurralha de processos que vão cair na sua cabeça, no plano nacional e no plano internacional. Os meios de comunicação, e por que eu estou fazendo essa viagem aqui? Porque os meios de comunicação já começam a demonstrar um certo esgotamento na tolerância que eles deram a Bolsonaro. Peço até desculpa a vocês que eu tinha prometido que eu ia dizer mais o nome da criatura que desgoverna o nosso país. Mas os jornais vão mostrando aqui várias situações que ilustram o que está acontecendo. Eu pego aqui o Globo, mas eu poderia pegar o Estado de Minas, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Zero Hora, Diário de Pernambuco, qualquer jornal brasileiro que sempre pertence a uma família oligarca de algum Estado. E todos eles têm essa unidade, eles são instituições de classe. Não são instituições de trabalhadores, da classe social mais popular. Não, eles pertencem a um extrato de milionários ou bilionários, como é o caso da família Marinho, cujos interesses estão muito mais atrelados à área de cima da economia do que o povo de baixo do nosso país. E eles fazem comentários mostrando como a imagem do Exército está sendo degradada e, na outra parte do editorial aqui, mostra como Bolsonaro vai ser responsabilizado de forma criminal e de forma administrativa pelos atos que agora a Advocacia Geral da União está negando. Como, por exemplo, negando como sendo de autoria de Bolsonaro. Como a revogação de um decreto que controla a circulação de armas e munições. Para vocês terem uma ideia, com a revogação dessas portarias que Bolsonaro determinou, você comprando uma dinamite, ela não é rastreada. Ela está livre de rastreamento. Isso dificulta a elucidação de crimes, porque sem rastrear, sem saber a origem da munição, você não sabe quem era o proprietário e, portanto, fica mais difícil. Há interesses de quem esse tipo de atitude de Bolsonaro, aliás, desculpa, da criatura, estão servindo, estão favorecendo. Na área econômica, a gente vê um desastre gigantesco. Os jornais também anunciam aqui, né, esse dado aqui, que eu senti na carne porque eu também fechei minha empresa, como vocês sabem. Vocês que nos acompanham aqui há mais tempo, né. O país perde 716 mil empresas. O Brasil só estava crescendo no Jornal Nacional, nos telejornais à noite e no discurso dos estelionatários econômicos. A situação do Brasil, ela já não vinha muito bem já há algum tempo, né. E eu, como pequeno empreendedor, a gente chegou a ter 45 funcionários, a gente vai tentando entender o que a economia está apresentando para a gente se pautar, a gente se planejar. Quando esse governo tomou posse e eu fui analisar o perfil do ministro da Economia e comecei a analisar o discurso, eu percebi que eu estava diante de um discurso estelionatário, de alguém que não ia aumentar a massa salarial, de alguém que não tinha projeto de ampliar a massa de trabalhadores, a massa de pessoas empregadas ganhando bons salários. Portanto, em negócios como o meu, que funciona na ponta da economia, ou seja, se você não tem uma pessoa que possa ir num bar, possa ir num restaurante, possa chamar uma pessoa, possa fazer uma festa no seu ambiente, obviamente você vai ter um faturamento menor. E eu percebi que Paulo Guedes era um homem que estava a serviço dos grandes interesses transnacionais, que o discurso dele era um discurso típico de um estelionatário. Então, o que eu fui fazendo? Já percebendo que ia acontecer uma catástrofe, só não sabia que poderia acontecer uma pandemia no meio dessa história. A gente já veio, não só eu, mas vários empreendedores no Brasil inteiro foram diminuindo a sua empresa, cortando custos, diminuindo o horário de funcionamento, enfim, todo mundo foi se acotovelando para tentar sobreviver no meio dessa situação toda. Então, quando veio a pandemia e o governo não deu nenhum tipo de apoio a quem faz parte da economia de verdade, aí a situação ficou muito mais complicada. Eu participo de dois grupos WhatsApp com pequenos empreendedores e médios empreendedores aqui no Rio de Janeiro. E a maior parte não conseguiu pegar financiamento. A maior parte está com muitas dificuldades. Aqueles que conseguiram pegar algum dinheiro vão ter problemas sérios lá na frente, porque nós não sabemos se nós vamos ter mais gente circulando na economia. Portanto, a tendência é que o faturamento seja menor e as despesas sejam maiores por conta dos financiamentos. Então, quem não quebrou hoje, tem grande chance de quebrar amanhã e ficar muito mais angustiado. Não falo isso com orgulho nem com satisfação. É muito triste fechar uma empresa, é muito desgastante, você tem que se desfazer de patrimônio, você fica em depressão, são muitas horas, muitos dias da sua vida que você desperdiça e você não tendo apoio nenhum, você tendo ainda as dificuldades de conseguir algum empréstimo bancário, as negativas, é mais sofrimento. Então, quando eu percebi todo esse cenário, eu interrompi logo o funcionamento da empresa, porque não temos uma perspectiva dessa situação melhorar. Com esse ministro, com esse discurso estelionatário que a gente tem, a situação só tende a piorar, porque ele está nesse governo com a única missão de fazer grandes negócios para grandes grupos transnacionais. Ele não está preocupado com o povo. Esse homem queria dar 200 reais para o trabalhador que ficou sem emprego por conta da Covid. Até hoje, as empresas não conseguiram pegar empréstimo. Então, que tipo de preocupação esse homem tem com o cidadão brasileiro? Ele que disse que não sabia que o Brasil tinha 40 milhões de imisíveis, que está querendo pegar 38 milhões de desempregados, e roubar direitos dessas pessoas, transformando esses trabalhadores em oristas, com discurso vigarístico, que isso vai melhorar a empregabilidade, que as pessoas vão poder contratar mais. Como se vai contratar se as empresas estão sendo assassinadas agora? Está tendo um empresariocídio ou empreendedoricídio junto com o genocídio que esse governo está comandando? Então, eu gostaria muito que você pudesse mandar esse programa para aquele teu amigo que bate no peito e se diz de direita, conservador, liberal, que acredita nesse discurso, que ele vai ser roubado se ele já não foi roubado. Que o futuro dele está sendo roubado e que o Brasil está sendo destruído. Avise para esse seu amigo que esse discurso que os estelionatários fazem, que o problema do Brasil é o STF, que o Alexandre de Moraes, o Toffoli, isso é uma ignorância, gente. Não são esses caras que controlam a economia do Brasil, não são esses caras que travam o Brasil, não é o STF, não é o Foro de São Paulo, essa figura fantasmagórica que esses caras criam para disfarçar o roubo que está acontecendo contra o seu amigo, sua amiga, o fechamento da empresa dele, a subtração de salários de servidores públicos. Não são os comunistas que estão infiltrados em todos os lugares, os comunistas que comandam bancos, comandam os grandes meios de comunicação, as igrejas evangélicas. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é para enganar trouxa. Nós estamos aí com uma quadrilha que está fazendo uso desse discurso para ludibriar o povo brasileiro, desviar a atenção. E ainda a gente teve a pandemia que funciona como um elemento adicional no assalto que está sendo praticado contra o povo brasileiro. E a gente é obrigado a se deparar com a figura do discurso estelionatárico, que é o ministro da Economia, que só tem uma coisa a fazer. Vamos ver aqui. Disse ele, eu só saio abatido à bala, removido à força, tenho uma missão a cumprir. O linguajar já é um linguajar policialesco, um linguajar muito chulo. E ele, quando diz que só sai abatido à bala, se eu fosse ele, eu não ficaria usando esse tipo de linguajar, porque tem muita gente que está com a cabeça fraca, muita gente angustiada, e pode querer dar vazão aqui a sentimentos muito obscuros. Mas ele dá uma corrigida lá na frente. Ele diz que não posso brincar disso, abatido à bala. Isso é uma linguagem desagradável. Não tem nada disso. Ele já percebeu que esse tipo de situação pode, de frase, pode entusiasmar algumas pessoas. Mas eu quero voltar ao seu amigo que bate no peito, que é direitista, que acredita no Guedes, que acredita na economia liberal, que agora se acha um caçador de comunistas, de marxistas e do Foro de São Paulo, que ele não está sozinho, não. Esse discurso está sendo bem introduzido aqui no Brasil e tem muita gente ganhando dinheiro com a desgraça alheia. Enquanto o Brasil está descendo a ladeira, que está sendo loteado a preços de banana, a gente vai vendo personagens que essa gente da direita retira das catacumbas putrefatas, pessoas que já não tinham nenhum tipo de perspectiva política e encontra no meio de ignorantes, pessoas ingênuas e maus intencionados que tiram proveito disso, um ambiente para se proliferar, de conseguir retornar desse mundo putrefato. Então o canal da direita, o mais popular, trouxe essa figura, um bandido, confesso, condenado pela justiça brasileira, que usou tornozeleira, que ficou preso, depois ficou em prisão domiciliar, que se utilizou de dinheiro roubado do povo brasileiro, dinheiro desonesto para fazer política, que fez parte do escândalo do Mensalão. Agora ele é uma espécie de bengala ideológica dessas pessoas sem nenhum tipo de compreensão da realidade. Então eu trouxe para vocês esse trechinho só para vocês verem que eu não estou exagerando. Depois tem um assunto para a gente fechar aqui. Vamos lá. Ele está falando aqui na luta do bem contra o mal. Está dizendo que o STF, que o Congresso, eles são contra Bolsonaro, eles são comunistas, aquela história que você já conhece. E que eles representam o mal e o Bolsonaro representa o bem. E essa gente acredita nisso. Vamos lá. O patriotismo, eles representam o sentimento da nação brasileira. É a luta da corrupção contra a honestidade e a corrupção vai vencer? É você quem vai dizer isso. É você quem tem que responder isso. Nós estamos aqui, o Ítalo, o Max, eu, como seus porta-vozes. Mas a vontade é sua. A ação é sua. Nós não podemos permitir, nós não podemos permitir que o anticristo derrote o homem de Deus. Esse é o nosso compromisso. Por isso, Deus nos inspira. Ele carrega as nossas palavras com as suas convicções. Nós falamos um pouco por Deus. Porque quando a gente se une, como nós estamos unidos aqui, nessa corrente de força, de energia, em nome da honestidade, em nome dos nossos costumes, em nome da nossa cultura judaico-cristã, em nome do amor à família, da liberdade, a nossa força é muito maior que os três presidentes de poderes, Senado, Câmara. É a base do discurso dessa gente. É o que eu chamo de a ignorância empoderada. É a burrice e ostentação. É a carteirada no Leblon do cara que não é cidadão. Ele é engenheiro civil formado. Bom, e essa degradação interna, ela se soma à degradação externa, à humilhação que o Brasil está passando de uma situação obscura, que é esse envio de militares brasileiros para operarem como auxiliares das Forças Armadas norte-americanas. E aí o assunto, gente, foi muito grotesco. Isso está causando muito incômodo dentro das próprias Forças Armadas. Isso eu peguei no site do UOL, depois saiu do UOL, aí entrou aqui no site 360, vou colocar na descrição para vocês aqui. Mas esse é um momento aqui que o Brasil é humilhado de uma forma muito clara, onde o general americano está falando aqui para o presidente americano que nós brasileiros estamos pagando um general para ser funcionário para atender aos interesses dos Estados Unidos da América. Essa situação está incomodando muitos militares patriotas dentro das suas armadas. Esse tipo de acordo não foi debatido no Brasil. Nós não sabemos qual é o interesse dessa história que começou lá no governo Temer. Isso não passou pelo Congresso. Nós não sabemos absolutamente nada, mas uma coisa nós sabemos. Os americanos não estão preocupados com os interesses do Brasil. Então vamos botar aqui o trecho dessa fala do general americano falando que nós brasileiros estamos pagando uma pessoa para obedecer as ordens dos americanos. Vamos lá. Tem fala que nós brasileiros estamos pagando um general para trabalhar para ele sob o comando do general norte-americano. Então com essa última imagem eu deixo mais essas reflexões para vocês, para vocês conversarem com seus amigos conservadores. Conservador é isso? Liberal é isso? Jogar o nosso país cada vez mais nas mãos dos interesses externos e massacrar o povo internamente? Eu deixo essa interrogação. Gente, um grande abraço. Obrigado por vocês que ficaram até agora. E vamos seguir em frente que tem muita coisa para a gente debater. Tchau.